Paz de Deus, meus irmãos. Sou o ancião Irmão Isaías, Francisco Morato da Comunidade Cristã no Brasil, e hoje estou aqui, nesse dia tão difícil. Está vendo? Familiares chorando, as pessoas precisando de uma palavra de conforto. Isso é para todos nós sabermos que o orgulho não leva a nada. Aqui é o lugar da reflexão verdadeira, que a morte é certa. A morte é certa. Quando nós nascemos, crescemos, constituem famílias, e assim a gente, às vezes, com um grau maior, superior, a gente despreza as pessoas, ofende, machuca, pisa, somos arrogantes, tira a liberdade de um, impede o outro de cantar, de servir a Deus, mas o fim de todos é certo. O fim de todos é isso daqui. É isso daqui, o fim de todos. se arrependa, volte ao caminho do Senhor, porque nós somos como uma vela, estamos acesos, e daqui a pouco, apaga. Até aqui, aqueles familiares, que estão ali, eu acabei de fazer uma oração para eles, para a família, até aqui, o familiar acompanha, até este momento, até lacrar. mas depois que lacra, aí é daqui, para uma vida eterna. Aqui, daqui para lá, se a pessoa for um servo de Deus, será como Paulo falou, saltará, desta vida, para uma outra vida, a vida espiritual, a vida com Deus. Se a pessoa, não andar no caminho do Senhor, aí os anjos, de Satanás, vêm buscá-las. Vai ser a vida, vai ser a vida inteira, na perturbação do inferno. Igreja acorda, acorda, igreja, se arrependa, dos teus pecados, volte ao Senhor, enquanto é tempo, porque senão, aqueles familiares, que estão lá, serão os seus familiares, que vai trazer você, até a porta, e quando lacrar, aí não tem mais jeito, aí é entre você, as tuas obras, e Deus. Fica sem reflexão aqui, eu sou um ancião, irmão Isaías, de Francisco Morato, não julgue ninguém, não condene ninguém, estenda a mão para as pessoas, aquele que, sabe fazer o bem, não faz, comete pecado, pensa nisso, Deus abençoe. Deus abençoe.